Olá a todos, espero que esteja tudo bem convosco, comigo está tudo bem, graças a Deus. Uma vez mais nos encontramos aqui no tal canal, o Cantinho da Branca. Espero que gostem do que eu vou apresentar e que fiquem comigo até ao final do vídeo. E já agora, partilhe o vídeo com os amigos, subscreva-se no canal se ainda não é inscrito e deixe os seus comentários que é muito importante aqui para o canal. Ajuda o canal a crescer e ajuda também a eu conhecer-vos um pouco melhor para saber se realmente estou a conseguir levar até vós aquilo que eu pretendo. Que é explicar o melhor forma possível e aquilo que eu faço aqui com muito amor e carinho que são as receitas. Como já tenho dito, não sou cozinheira, sou apenas uma doméstica que gosta muito de cozinhar. Então, gosto de parulhar convosco aquilo que fui aprendendo ao longo do tempo e que ainda estou a aprender hoje. Então, também quero falar para as pessoas que estão aqui pela primeira vez, se ainda não são inscritas no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber todas as novidades que são colocadas aqui. Tenho vídeos todas as semanas. À segunda-feira é garantido, a não ser que haja algum imprevisto, que isso pode acontecer. Mas, em princípio, portanto, eu coloco sempre um vídeo à segunda-feira. Depois, durante a semana, vai ser conforme a minha disponibilidade. Portanto, então, o que é que eu vou apresentar hoje? Hoje vou fazer manteiga. O que é permitido é devido e então eu te permiti fazer manteiga aqui para o canal. E é isso que eu vou fazer. É muito simples. Eu vou fazer na mousse e o cozinho, porque tenho. Mas, se não tivesse, pode fazer numa badeira elétrica. Portanto, aquilo que tiver, portanto, pode fazer aí em casa. O que me interessa é bater as natas em chantilly. Convém que a nata tenha 35% de matéria gorda. E convém bater até soltar a nata do soro. Que é isso que eu vou fazer. Então, vamos lá para o vídeo. Para quem tem uma máquina igual à minha, que ainda não sabe fazer manteiga nela, vai ter a oportunidade agora de ver como é que é simples de aproveitar a máquina e comer uma coisa feita por si, 100% caseira. Vamos começar por introduzir aqui no copo a borboleta. Já introduzi a borboleta. Um pacote de natas. Eu vou só fazer com um pacote, que é mesmo só para mostrar. Porque eu não faço muita, porque isto é tão fácil de fazer, mas a durabilidade, como é um produto natural aqui em casa, é menor do que aquelas que nós compramos, não é? Não tem conservantes, não tem... Portanto, então, isto dura... No frigorífico, tem durado, pelo menos, não dá para perceber muito bem, mas dá para durar uma semana. Mas pronto, na minha dura uns 4, uns 4 dias, mais ou menos, porque nós consumimos muita manteiga cá em casa. E a Deus que eu faço a manteiga caseira. Portanto, o meu marido, por exemplo, prefere esta e eu também. Bem, agora, vamos bater as natas. Na velocidade 4. Uns 20 minutos. Não sei se vai dar, porque é a primeira vez que estou a fazer com a borboleta, porque eu costumo a fazer sem a borboleta. Vou pôr 25 minutos na velocidade 4. até começar a fazer o shampoo. Ora, a máquina já está a fazer um barulho totalmente diferente, quer dizer que a nata já está separada do tesouro. Agora, o tesouro, vou desligar a máquina. Eu o programei para 25 minutos, porque não... porque não sabia com a borboleta o tempo que iria demorar. Mas, 10 minutos foi o tempo suficiente. Vocês vão ver como é que as natas estão cá dentro. Já separou a nata do tesouro. Eu agora vou escorrer isto para uma taça, porque este tesouro, eu vou aproveitar para fazer um bolo. o zestinho de máquina que tenho aqui, vou colocar... aqui, e vou, então, escorrer este tesouro, aqui. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou lavar esta manteiga. Para lavar a nata, eu vou usar água bem gelada. Eu vou pôr a olho. Portanto, não vou pôr muita. Convém é estar bem gelada. Então, agora, vou programar novamente com a velocidade 4. Não vou pôr o tempo, porque vai ser mesmo muito pouco. 30 segundos. Agora, vou retirar e vou passar outra vez. Colocar mesmo aqui. Escorrer a água. Esta água já deito fora, não aproveito. A manteiga está aqui dentro. É só para vocês verem. Eu tenho as umas levadas. Isto é manteiga mesmo. Só que esta não tem sal. Como nós gostamos da manteiga com sal, eu vou pôr umas pedrinhas de sal. Eu ponho a olho. Isto é um bocado a gosto. Se quiser misturar ervas aromáticas, poderá colocar ao seu gosto. Eu vou só pôr sal. Portanto, mais ou menos uma colherzinha de chá de sal. E depois pode, eu vou gostar de provar. Ver como é que ficou. Vou misturar tudo outra vez. Vou pôr outra vez. Só mesmo para misturar a manteiga. Já misturei. Foram 30 segundos também. Penso que é o tempo suficiente. Agora vou espremer esta manteiga para tirar mesmo o excesso de qualquer líquido que ela tenha. Vou tirar já a borboleta. Agora aqui está a manteiga. Assim termino. Espero que tenham gostado da receita. Se tiverem alguma dúvida, coloquem aqui. Portanto, as dúvidas que possam surgir. Muito obrigada por estarem aí desse lado e até ao próximo vídeo.